e fala galerinha do taurus pitcaner rapaziada nosso taurão aí brigou rapaziada acabou pegando briga aí com esse rd no açude tinha ido no açude rapaziada para gravar aí um vídeo da uma cadeia de um amigo meu que tá com problema de pele rapaziada ele me pede opinião aí de como curar rapaziada eu já curei alguns machucados do taurus problema de pele já curei também e ele acabou pegando briga rapaziada com vira latinha olha o tamanho desse furo rapaziada que merda em taurus tá louco deixa eu ver por dentro da boca fazia já um meio ano que o taurus não brigava rapaziada aqui outro machucado dele do mato tá curado já não gosto de ter o cachorro machucado rapaziada não gosto quando acontece um acidente assim é foda metópolis ai rapaziada em cima da sobrancelha arriscando aí furar um olho e quando eu fui avisar o joão para ele prender o cachorro dele vira latinha lá que veio junto sem querer disse já era tarde rapaziada eu já tinha pego aí sorte que eu tava de muleta acabei enfiando a muleta entre os dentes do taurus e soltou logo o joão pegou vira latinha dele uma vira latinha dele aí deu duas três mordidas no taurus rapaziada machucou legal já tô acostumado já já não é a primeira briga do taurus nem a segunda mas toda vez é chato né rapaziada toda vez é ruim rapaziada como é que eu vou fazer para curar agora isso daqui vou limpar vou dar um banho nele agora com mata cura e depois rapaziada vou passar e sara logo depois eu passar sara logo rapaziada para tampar os buraquinhos e os ferimentos onde está onde tem ferimento apesar se precisar acho que aquilo eu precisar vou ter que dar uma tirada dos pelos ali com a tesourinha rapaziada para passar a pomadinha foda taurus tá aqui velho ele tá bem né pra tirar uma brincadeira né o abobado e a teninha e aí acabei com o problema da teninha ela tinha arranhado a testa aí rapaziada passou debaixo da cerca passei ontem arrumando a cerca rapaziada mas não tem jeito agora eu não passo ajeitando aí pra tá esperando o outro machinho que vem também essa semana então vamos tomar um banho né taurus no meio friozinho mas vai ter que tomar um banho igual não tem jeito passar a pomadinha rapaziada isso daí foi a a arte do taurus tive que mostrar pra vocês rapaziada logo mais eu gravo vídeo pra mostrar como é que ele tá vou mostrar se ele tá bem se não vai dar nada nele rapaziada se não for inscrito se inscreve no canal deixa aquele like pro taurão se brigão e pra a teninha rapaziada é nóis também tchau tchau